Sempre me olhei no espelho e nunca gostei do que eu vi. Enfiar a cara numa privada, ficar três dias sem comer. Quando eu me toquei, que eu fiquei dez anos alisando meu cabelo, foi, tipo, horrível. Tudo que você pode imaginar que existe pra emagrecer, eu fiz. Enfiar a cara numa privada, ficar três dias sem comer, tomar remédio, mentir pra todo mundo, comer ou comer. A mulher sempre se vê dentro da representação. Desde criança, ela tem dois anos, já dá a ela uma boneca Barbie, que é loura alta, tem um corpo diferente dela, magra. E ela criança, com o cabelo cacheado, eu. Sei lá, você olha pra aquilo, né? E você já brinca que você é aquilo. É muito difícil quando você já tem seus próprios medos e alguém traz outros pra você. Te impõe outros medos e outras encarnações e outros fantasmas. Eu não gosto do tamanho dos meus peitos, não gosto do tamanho do meu quadril, da minha barriga, das estrias. Eu olhava toda aquela combinação e falava assim... Por quê? Por que comigo? Eu fui uma criança negra criada em uma família que valorizava a beleza branca. Então, tipo, aquilo pra mim era, tipo, muito ruim. Muito ruim mesmo. Quando eu tinha 14 anos, tipo, eu me achava horrível porque eu nunca ia ser aquela pessoa branca. E aí, então, começa uma pressão pra... Se você quiser emagrecer, eu te ajudo. Olha, usa um preto que emagrece. A minha autoestima, ela foi muito mais emocional do que só relacionando a minha aparência. Porque eu tinha muito aquela visão ainda que mulher era um quadradinho. Era isso e aquilo. Se você é mulher, você é isso aqui. Se você fugir desses padrões, você não é mulher. Você não é feminina. Se você não tá arrumada, você pede desculpa. Nossa, perdão. Nem passei nada na minha cara hoje. Sabe? A gente se desculpa por não tá arrumada. Assim, você tem que ser gata, gostosa, bonita. Você tem que ter um bom relacionamento. Você tem que ser boa mãe. Você tem que atender a tudo. Boa profissional. Você tem que... E, às vezes, isso é um tipo de... Isso sufoca. De vez em quando eu entro numa briga... Briga. Porque alguém fala Ah, não emagreça nunca. Você vai perder a sua essência. Aí eu falo, oi? Falei, não, mozinho. Vamos voltar aqui uns capítulos que acho que você não entendeu o que a tia falou, tá? A essência não está no corpo. Quando eu me toquei, que eu fiquei 10 anos alisando meu cabelo, foi, tipo, horrível. Porque eu estava tentando ser uma pessoa branca, sabe? E porque eu queria ser parecida com a minha mãe. Mas eu nunca fui. Porque eu achava meu pai uma pessoa horrível. E eu relacionava ele ser uma pessoa horrível como ser uma pessoa negra. E quando eu percebi que eu era uma pessoa negra, mas que isso não tinha a ver com a minha índole, eu passei a não ligar muito mais para as coisas que me falavam. Que, tipo, dali é o que acontece com todas as mulheres negras. Quando você percebe a pressão que você sofre, você cria uma casca e nada mais, tipo... Mano, nada me abalha. O grande salto da minha vida foi quando eu falei, não, o meu valor é como ser humano, não é como... como tipo físico, entendeu? Então eu só penso em elogios. Ah, eu penso... Ah, eu sou uma gostosa. Isso é lindo. Olha esse corpo. Meu Deus, que corpão. O que eu mais evitava que era o espelho era o que eu mais me forçava a fazer. Então, tipo, eu ficava pelada, sentada, com todas as minhas dobrinhas empilhadas, assim, falava assim, meu, é isso, eu tenho que me conhecer. E entendendo cada detalhe do meu corpo, sabe? Cada estria, cada celulite, cada dobrinha, cada... é normal, sabe? Esse verão, agora, esse verão foi o primeiro que eu usei um biquíni, duas peças. Que libertador. Que delícias, é uma saia lápis. Gente, que coisa boa usar um body, um body, uns shorts. Se a pessoa me chamar de preta na rua ou me chamar de qualquer outra coisa que eu ouvia quando eu era criança e eu chorava, tipo, ah, eu sou a preta, ah, isso não sei o quê, pra mim eu falo assim, linda, eu sou mesmo, eu sou preta, eu sou maravilhosa, entendeu? Tô aí, é isso. Tchau.